Atlético Goianiense e Flamengo ficam no 0x0, aliás os 3 últimos jogos do Brasileiro foram assim, e agora a parada é diferente, temos o Fluminense no Fla-Flu. E não para por aí, logo na sequência vamos pegar o Corinthians, tem atualização, tem abertura de janela, tem rumores do mundo da bola, principalmente o futebol europeu, mas deixa quieto para a gente continuar, obviamente teremos o Fortaleza, o Palmeiras, talvez até o Bahia hoje. Sabendo da responsabilidade, depois dos 3 0x0 seguidos no Brasileiro, o moleque Nel decidiu aí o primeiro jogo das oitavas, 2x0, mas véi, situação dessa não está boa não, se a gente quiser sonhar ainda com o título do Brasileiro, temos que vencer o Fluminense agora. Escalação do Mengão tem o Everton, Ayrton da base, toda vez eu chamo ele de Everton, eu quero até pedir desculpa, mas temos também o Gabigol, temos o Garoto Nel, temos o De La Cruz, Igor Jesus e Vitor Hugo, essa é a formação mais ofensiva do Mengão, e vamos ver se a gente bate o time do Flusão. Bora que bora para mais um vídeo, para a galera que não conhece, esse aqui é o Krakenel no rumo ao estralato mais emocionante que você vai encontrar aí no momento, já vem de voadora no like, e se é novo como eu disse, espera, não se inscreve agora mano, assista o vídeo primeiro, se você curtir, aí sim eu peço que você se inscreva, ativa o sininho, e me siga lá, e siga lá também lá no Instagram, porque a gente sempre está fazendo vários stories dessa e de outras séries. Lembrando que estamos jogando com o Go Go's Pet, o melhor pet do momento, disparado, mas é disparado mesmo em relação aos concorrentes, está dominando o mercado brasileiro e mercado sul-americano, então confere aí no primeiro link da descrição, ele é só para PC, mas tem as versões aí também de Option File, para vários outros pets, de Playstation 4, Playstation 5, tem os jogos originais também na descrição, tem EFC 24, Pet também para o FIFA 23, está tudo aqui ó, dá um confere, você não vai se arrepender. Vamos lá então hein manos, bola rolando, tem partidão, Mengão vs Flusão, lembrando que esse pet tem todos os times atualizados mano, e várias e várias faces são mais de 15 mil, não só dos sul-americanos e brasileiros, dos europeus também obviamente, e tem até a liga árabe. Olha o moleque Nel, girou, tentou o calcanhar, hum papai, se passasse ali irmão, ia ser na moral, só que eu acabei dando um rapa aí no Marcelo, vou ser chamado a atenção aí do Juizão. Vamos lá que tem jogada, o time está fluindo, o Ayrton está passando, pediu essa bola, Krakenel no meio, para a fuzila, para o gol! Gol do Flamengo, dele, Krakenel! Na jogada a Ayrton Lucas e o Ayrton, agora eu estou falando o nome, eu chamava ele de Everton mano. Luminense vem tentando responder nessa batida que o Rossi defende. Bola invertida, Krakenel dominando, vamos para cima do Marcelo, meteu o chapéuzinho, botou na frente e cutucou para a grande área, mas ela não chega para o Ayrton. Eu estava falando que era o Rossi, mas não é o Rossi não mano, é o Matheus ali ó, vem mais uma bola no alto, tira a defesa, vamos lá para o contra-ataque, Marcelo está com ela, Krakenel! Tomamos hein, segue o Fluminense, vai bola com o Ganso, vai Mengão, toma essa bola que eu estou aqui ó, no esqueminha para o contra-ataque, é só tomar, e agora? É agora, segura o Mengão agora, Gabigol passando, o Ayrton segurou, aí ele vai perder essa bola velho, não, não perde! Aí moleque Nel, posição legal, pediu, recebeu, vamos deixar para o Dela Cruz, estou contigo Dela, mandou para o meio, mandou muito à frente! Que chance a gente teve, moleque Nel, escapa ali do lance, vai para cima deles, cadê a opção mano? Limpou no talentinho, recurso sobrando para o garoto, a bola passou e os caras não acreditaram no lance! Bora, bora para ter mais um ataque mano do céu, ele errou, passe, mas fim de jogo! Garoto Nel é o que eu sempre falo, ele gosta de jogo grande, decide aí no Fla-Flu e o Mengão, sai com 3 pontos! Subimos aí para a quarta posição e estamos de volta à luta pelo título, agora o Amazonas, o time que nos revelou está na zona, entrou agora o Botafogo de Ribeirão Preto, o Furacão e a Chapea Lanterninha! Bora, bora, se bora para a Neoquímica Arena, a torcida do Corinthians match, um festão maneiro, fogos de artifício, aqueles refletores, iluminação muito insano, isso aí é só no pet, tu tá ligado? Vamos lá e vamos arrebentar hein, a gente tem que fazer vitória para seguir numa sequência boa e buscar ali a ponta do brasileiro! Vem, 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 BH, ô Bruno Henrique! Cara, impressionante como o BH não está jogando o nosso time, ele erra muito o passe, tem bola do Craquenel para o De La Cruz! É gol do Flamengo! Saímos na frente no clássico das duas maiores torcidas do Brasil! Do Flamengo! Ó rapaziada, é o trio de MCs hein, Craquenel, De La Cruz e Bruno Henrique! O tapa ali na jogada, o toquezinho sutil e a bola de frente com o Cássio! Podemos ter uma bola de lançamento e ela veio na moral para o Ayrton, Craquenel, a Craquenel está sozinho Ayrton! Ô Fominha! É só tocar para o lado velho, impressionante como ele foi Fominha nesse lance! Vamos se mexer aí para o contra-ataque molecada, pode ser um lance maneiro! Tem toque, tem tabela, tem o Craque passando, demorou tocar né, esperou a gente ficar impedido! O Flamengo ainda na frente, vai tranquilo, de pé em pé, tabelinha fluiu, o Craque chega a pé de cruzamento, vem bolar o zagueirão! Antes dele, aí tem mais uma, Craquenel, tentou ajeitar, puxou bonito, bateu para fora! Cara, acertamos ali o lance né velho? A jogada foi muito bem feita, a gente puxou certo, marcação estava em cima ó, já arrastei para o lado, tirei os dois marcadores! Pode ter mais um lance, Ayrton, o BH passando, o Craque está ali na área, pode caprichar mano! Demoraram a definir né, esperou a defesa do Corinthians toda voltar! Aí Craquenel, ai pelo amor de Deus, errei feio vai, desculpa aí galera, desculpa rapaziada! Vou tomar um cartão amarelo aí que eu também quis matar o que seria o contra-ataque deles! E fim de jogo! Assistência do moleque, gol do De La Cruz! A gente bate o Corinthians no clássico das duas maiores torcidas do Brasil! E conseguimos a habilidade especial de controle e de domínio! A partir de agora, vamos focar então, voltar a focar né, melhorar aí o nosso chute, a velocidade e também o drible né, para ele ser mais ágil! Eu estou arriscado velho, atirar um em passe, o nosso passe já está maneiro! Vamos botar seis em dribles também! Bora lá então manos, mais uma rodada do brasileiro Maracanã contra o Fortaleza! É hora de seguir fazendo o que? Vitórias né, gols, assistências e é nessa pegada! Só que aí eu perco a paciência quando um passe desse é errado comigo e o De La Cruz ali sozinho! Bora moleque! Opções mano, opções rapaziada! Vai Krakenel, sai daí seu cara chato! Limpou, achou espaço linha de fundo, caprichou no cruzamento! Ô Bruno Henrique mano! Ó o Bruno Henrique! O que que aconteceu com ele? Que aqui na nossa série com o Krakenel, o Bruno Henrique não faz nada velho! Ele não acerta nada! Aí tem bola! Gerson rola, Krakenel puxou, tentou, ih rapaz, errei feio! Vai buscar essa bola meu garoto! Erramos o passe ali, mas foi bizarro né? Vem bola! Kraken, limpou! Boa moleque, traz ela pro meio, o toque era pro Pedro! Vai sobrando o De La Cruz, dele pro Wesley! Krakenel esperando! Gol de presente, é gol do Flamengo! Gol dele, Krakenel! Do Flamengo! Do Krakenel rapaziada! Mete e marcha! Só vai! A gente merece ganhar uns presentes as vezes né? E esse aí foi um belo de um presente! Bola sobrando livre! Vamos lá moleque! Carrega moleque Nel! Chegou na brava, chamou o Pedroca, bati pro gol! Assistência! É gol do Pedro, é do Mengão! Vamos que vamos! Dois! Batidinha seca no canto! Fortaleza que tem a chance agora! Enfiada de bola aí nas costas do Ayrton Lucas! Cara, o Rossi tocou nela ainda mano! Dois a um! Vai sobrando essa no lançamento! O Krakenel, ele e o goleiro capricha! Mateu de pé na direita! Já nos acréscimos hein? Tranquilidade agora pra não errar esse último lance! Krakenel! Carreguei, parei! Seguiu a gente! Fim de papo! Vitória do Mengão! O Krakenel, um gol e uma assistência! Embalamos hein mano! Seguimos invictos a bons jogos e agora com três vitórias seguidas no Brasileiro! Estamos a um pontinho do Red Bull Bragantino! Estamos chegando, mas estamos embalados hein! Vai ser difícil os caras segurarem! E o Amazonas caiu aí pra 18ª posição! E é debaixo de um temporal que a gente vai aqui pro Allianz Parque com o gramado do Palmeiras que recentemente no Paulistão foi bem prejudicado né? A galera, até os jogadores do Palmeiras criticavam o gramado ali que tava parecendo um atoleiro! Mas parece que tá de boa aqui né? Arrumaram, deram uma geral! Vamos lá pro jogo e olha só rapaziada a novidade! Chuteirinha do Krakenel! É sim mano! Daqui a pouco a gente vai ver ela no detalhe! Ele acaba de assinar o contrato! Já tô falando pra vocês alguns vídeos anteriores que ele tava negociando com a Nike e ele fechou! E no detalhe pra vocês verem mano! Além da chuteira que é personalizada com o nome do Krakenel cravado ali na sola dela! Olha só os detalhes gráficos que tão aqui no patch que a gente tá jogando! A grama véi! A água! Olha só véi! Quando ele passa a chuteira a água se mexe nas poças d'água! Nas poças d'água realmente né? Cara, impressionante! Vamos ver se dá pra ver no detalhe! O nome cravado não vai ter como ver né? Porque tá ali na sola! Mas aqui ó, dá pra ver que é realmente uma chuteira de qualidade! É linda demais! Vamos lá então que o time tá jogando! E essa chuteira vai nos dar sorte assim como a da Adidas deu! Agora véi! Ganhando mais alguns milhões pros cofres aí pros bolsos do Krakenel! Gabigol! Tentou enfiada de bola aí pro Ayrton! Dá pra chutar pro gol! Rede! É do Flamengo! É gol do Ayrton! No erro ali no meio campo! A bola perdida! O Gabi achando espaço! E deixando o Ayrton na cara do goleiro! E agora o erro foi do Rossi na saída de bola ali ó! Acabou complicando! O De La Cruz ainda tentou tirar! E o Hendrik buscou o ângulo! Ainda bem que errou! Krakenel! Fim tá no talentinho mano! Qualidade! Ui rapaz! Onde tu vai? Meteu bola por cima! Tentou! O gramado realmente tá muito pesado né véi? Tá cheio de poça d'água! Tem o Gerson! Gabigol! Gerson! Krakenel! Olha o Gabi passando! Vamos cá! Hum! Cara! Ah! Deu certo! Achei que ia dar ruim mano! Deu bom demais! Vai Gabi! Vai! Vai! Mateuzinho! Krakenel pedindo! Sobrou! Ajeitaram pra ele! Carimba! Carimba bebê! Carimba bebê! É gol do Flamengo! Do Flamengo! Dele! Krakenel! O primeiro com a chuteira personalizada da Nike! Um sonho de criança se concretizando aí na vida real! Ou pelo menos no videogame! Vamos ter mais um lance! Pode ser a braba agora hein! Vai pra cima! Cruzamento pro Ayrton! Defende! Vai Krakenel! Quase mano! Chegamos véi! Mas fim de papo! Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro! E a verdade seja dita! Com esse resultado a gente tá a um pontinho da liderança na cola do Atlético do Red Bull Bragantino! Mas o lado negativo é que o time que nos revelou o Amazonas tá na lanterna! Bora ver se agora a gente evolui! Próximo episódio tem o jogo da volta da Liberta! Vamos buscar vaga nas quartas! Esse é o Go Go's Pet! O pet mais insano, mais completo que você já pode imaginar ou que você ainda nem imagina! Não tem ninguém que chega nem perto! É o pet com mais estádios do Brasil, do mundo! É o pet com mais uniformes, mais atualizados, chuteiras também tem uma penca! E tem mais que mais que mais faces do que qualquer outro concorrente! São mais de 15 mil e tá com o projeto de completar todos os times! Hoje atualmente tem milhares e milhares de faces pra times europeus, times árabes, times sul-americanos, times brasileiros, seleções! Mas os caras querem deixar tudo 100%! É o projeto mais ambicioso da história dos pets! E você tá fazendo parte dele no momento que eu tô gravando! Quem adquirir agora vai ter acesso por mais de 3 meses mais ou menos! Porque você vai ter acesso até as próximas novas atualizações! Clica no link e saiba mais sobre isso! Tem os option files também, tem os pets pra PES 2013 e 2017, EAFC 24, FIFA 23 e muitos PES originais! Todos ali naquele esquema! Tamo junto é nóis e até mais!